Oi gente! Gente, o Paulo Castro lá de São Paulo, ele me disse que planta, faz o replante das orquídeas dele, principalmente as zoncílias, e que logo logo os bubos começam a murchar e ele fica muito frustrado, ele acaba arrancando, fazendo replante de novo e muitas vezes ele acaba perdendo a planta e ele já perdeu muitas orquídeas assim. O que ele está fazendo de errado? Que os bubos estão murchando. Então, Paulo, o que você está fazendo de errado? Antes de te responder, Paulo, vou mandar um beijo aqui para o meu amigo Francisco de Assis, lá do canal Ponto Verde. Gente, o Francisco tem 15 anos, ele é lá do Juazeiro do Norte e no canal dele ele já dá dicas de orquídeas, de planta. Então, gente, vamos incentivar nossos jovens a continuar cuidando da natureza, né? Porque quem cuida da natureza, cuida da saúde e é o nosso futuro. Dá uma conferida lá no canal canal do Francisco lá, que vale a pena, tá bom, gente? Também mandar um beijo para Francisca Queiroz, que me pediu um oi. Estou mandando um oi e um beijo. Mandar um beijo também para Maria Silene Serpa, que é lá de Santa Catarina, Joinville. Ela falou que começou lá a Festa das Flores, dia 14 e que é uma grande festa, muito bonito, tá? Para você que é aí de Santa Catarina, né? Vale a pena conferir, tá bom, gente? Então, vamos aqui dar a resposta para o Paulo. Paulo, o que você está fazendo de errado é fazer o replante e quando ela começa a murchar, você arranca a planta. Quando ela começa a murchar, Paulo, é aí que está. Essa murchadinha que dá no bulbo, olha esse bulbo aqui como tal, olha. É para que o bulbo já está fornecendo nutrientes para esse novo broto aqui, olha. Quando ele começa a murchar, é que ele está começando a fornecer os nutrientes. Então, não arranca, não torna a arrancar, já que você fez o replante, deixa quietinho lá. Começou a murchar dessa murchadinha, é que a planta já está fornecendo os nutrientes para vir o novo broto, tá? Olha só, isso é muito comum. Quanto mais bulbo tem na planta, menos o bulbo vai murchar, tá? Mas se a planta tem poucos bulbo, tipo esse aqui, tem dois bulbo, está murchinho, mas tem um broto lindo aqui, está passando os nutrientes para ele. Outro exemplo é esse daqui, Paulo, olha isso. Esse aqui tem quatro semanas que eu fiz o vídeo, tá? O nome do vídeo é Orquídea Firme no Vaso, tem um desenvolvimento saudável. Essa orquídea estava solta no vaso, sem raízes nenhuma. Então, eu fiz o replante, se você olhar o vídeo, você vai ver que esse esse bulbo aqui estava bem gordinho, estava bem bonito. Só que, olha só, ele tem só dois dois bulbo, e ele murchou drasticamente, mas olha aqui, olha aqui, o brotinho saindo ali, tá? A planta está linda, está bonita, está saudável, sem mancha nas folhas, sem mancha nos bulbos. Então, isso quer dizer que a planta está saudável, que você tem que ter um pouquinho de paciência, que vai vir um novo broto, um novo broto aí para você. Começou a dar uma murchadinha? Tenha paciência, tá bom? Essa aqui reagiu com quatro semanas, mas não quer dizer que a sua vai reagir com quatro semanas. Pode ser que demore menos tempo, ou pode ser que leve mais tempo, tá bom, Paulo? Não arranque a sua orquídea quando você replantar. Começou, você viu a murchadinha, fica feliz que ela está reagindo, ela está se desenvolvendo, tá bom? Muita gente, quando começa a ver uma planta assim, a pessoa acha que está desidratando, começa a molhar, 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 o excesso de umidade vai causar a proliferação de fungo, vai desenvolver fungo, vai proliferar o fungo, então vai começar a dar mancha preta e vai, aí você vai perder a sua planta, tá? Mas se der uma murchadinha só, é um bom sinal, tá bom, Paulo? Ah, gente, aqui, ó, essa haste aqui, ó, no último vídeo que eu postei, o Bruno Célico, lá do canal Bruno Célico, que é um ótimo canal também, tem ótimas dicas de orquídeas, se você não conhece, vale a pena lá, dar uma passadinha lá e conferir. O Bruno viu essa haste aqui, dessa orquídea gongora e me pediu para que eu mostrasse a orquídea, que é uma espécie que ele gosta. Então tá aqui, Bruno, olha, olha o tamanho dessas folhas, Bruno, não sei se está dando para vocês verem, gente, o tamanho dessas folhas. Aí, olha só, gente, o tamanho dessa haste, olha, 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 Bruno, olha quantas flores vão vir aqui, gente, olha, o cabanão, ó, muitas flores, gente, eu gosto muito das flores dessa orquídea, porque essa aqui, ela tem vários formatos, essa aqui tem o formato de beija-flor e é muito cheirosa. E ela é fácil de cultivar, tá? Aqui ela tá no vaso plástico, ela aceita vaso plástico, mas também gosta de cachepô, aqui ela tá no vaso plástico com carvão, e aqui ela tá no cachepô com casca de pinos, esfagno e carvão, tá? Muito fácil de cultivar. Ela é adubada com torta de mamona, farinha de osso, regada pela manhã, tá bom, gente? Aqui toma o solzinho da manhã, tá? Aqui, ó, sombrite, tá? Coberto com sombrite. E é isso aí, muito fácil de cultivar. Então tá aí, Bruno, pra você que gosta, tá bom? Vamos, uma passadinha aqui pra você ver, olha só, que linda. Muito bonita, né, Bruno? Então, gente, Paulo, espero que eu tenha lhe ajudado, tá bom? Um pouquinho mais de paciência, uma pequena murchadinha, é uma boa notícia, tá bom? Bom, gente, então é isso aí. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí pra mim, tá? Se tá passando por aqui, gosta de planta, gosta de orquídea, se inscreve aqui, tá? Se já é inscrito, muito obrigado. Não esquece de curtir lá meu Instagram, tá bom? Rose Orquídeas, tá bom? Beijo!